Esse sabadão ainda, curtindo uma live aí do Wesley Safadão e não pode deixar de fazer o que? Cachaça do Alemão! Tô aqui com o Brian Rippe, aqui, pensa numa carne que fica show de bola! Aqui ó! Rapaz, isso aqui é um espetáculo, viu? Vocês não fazem ideia, é o famoso Brian Rippe! Ó, você pega aqui ó! Aqui ó! Você pega aqui ó, pega um molhinho de sete ervas ó! Que eu fiz especialmente pra ele ó! Ó! Eita! Ó! O olhinho de sete ervas, nossa que fica um espetáculo! Ó! Rapaz, você não sabe a diferença que um molhinho desse dá, viu? Azeite e ervas finas! E agora... Cachaça do Alemão no copo! Tá vendo aqui? De madeira! Ele disse que dá um sabor especial! E aí de brinde também, viu? Rapaz, não é mentira não, viu? Esse copinho com essa cachaça aqui, rapaz! Pensa num luxo! Fica naquele modelo ó! Bom, bom, bom demais! Batei ó! E vamos lá né, de sabadão! Já são aí 20 horas e 15 minutinhos! Tô aqui ó, preparando o meu torresmo de rolo! Pra poder ó, curtir a cachaça do alemão aí ó! Tô preparando e vai ter a live do Wesley Safadão daqui a pouco! Será que vai dar certo aqui o Ururucá? Agora é a hora da verdade! Ó, ó... E agora que a gente vai saber se vai acreditar! Rapaz, tá bonito! Tô acreditando! Pra abrir ó, cachaça do alemão! Pense no espetáculo! Olha que tá... Tá acontecendo ó! Ó que maravilha! Ó! Rapaz, tá virando um luxo, um luxo! Deixa eu pegar aqui um papel toalha! Se tem história! Se tem história! Cachão! Se tem... Tem cachaça do alemão! Bora ver como é que ficou aqui! Rapaz! Pensa! Vai ficar ó! Cachaça do alemão! Bam, bam, bam demais! E vamos lá de sabadão, dia 19 de junho, vamos ver o resultado aí ó, do meu torresmo de rolo, ó! Ó o tanto de bururucô! Mosca muito top, viu? Vamos ver aqui agora! Torresmo de rolo que eu fiz, pra acompanhar aqui ó! A cachaça do alemão! Isso aqui é um blend, quatro madeiras, carvalho europeu, amburama, bálsamo e sassafrá! Isso aqui deve estar um espetáculo, ó o líquido dele! Deve estar um luxo só, viu? E vamos aqui no torresmo pra acompanhar! Gostei demais, viu? Vou começar! Gostei demais, tá? Oh, maravilha! Ó! Vou pegar aqui um pedacinho! Pronto! Aqui ó! Deixa eu ver! Hum! Foi uma Ana Maria Braga e ia falar Corre menino, corre cachorro! Muito bom! Agora vamos pro que interessa! Pensa num cheiro amadeirado que ficou essa cachaça! Ó! Muito bom, viu? Aqui você vai ser ó! Que você consegue identificar o cheiro das madeiras quando você joga aqui, ó! Agora vamos pra Aguela! Paz, é... É um espetáculo! Um luxo, viu? Rapaz, é bom! Mas é bom, mas é bom! Bom demais, viu? Tamo aí! Rendo, ó! Brindezinho que eu ganhei, ó! Olha, irmão! Aqui ó! Pra não abrir mais garrafa nos dentes! Ó o luxo que tá! E ouvindo umas modas de viola! Gostei demais, ó! Que espetáculo é isso aqui, ó! Se tem história, se tem paixão, se tem dedicação, tem o quê? Torreza e cachaça do alemão! Bão, 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 bão demais! E continuando os trabalhos aí desse sábado, dia 19 de junho! Aí ó, curtindo o Wesley, safadão! Ri muito já com o Tirulipa, viu? Tirulipa é top! Ó o Torreio Minho! Olha aí, ó! Todo mês, a Sodier escolhe dois bônus que vão para as lojas com preço especial! São os bônus do mês! Esse bônus aí sempre é um grande sucesso, tá? E esse bônus, ó o barulhinho! Olha isso aqui! Mão! Olha isso aqui! Um manjá dos deuses! Aqui, aqui vai embora rapidinho! Daquele modelo que vocês conhecem! Bão, 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 bão demais! Tá top essa live! Gostando demais da conta!